Fala aí jogadores de Empires and Puzzles, como vocês estão, Doug na área? Voltando a fazer vídeo, né? Doug, o que você tava fazendo que você não apareceu pra fazer os vídeos, pra comentar o que tem acontecido no Empires? É pra quem não sabe, né galera? Eu fiquei doente, né? Peguei Covid, aí fiquei um tempo sem gravar, depois eu voltei a gravar pra fazer o vídeo da Iris. Mas aí eu percebi que a minha garganta não tava muito bem ainda, né? Com sequela do Covid, aí eu parei. Depois de uns 10 dias, né? Aconteciam outros problemas aí, aí eu tive que... eu até parei um pouco de jogar, fiquei uma semana sem jogar direito. É... acho que amanhã eu vou abrir uma live aí, talvez eu tenha que conversar umas coisas e tal. Talvez eu explique melhor lá o que tem acontecido. É... converso com vocês, né? Eu vou fazer os ataques da... Hoje é quinta, né? Fazer ataque no torneio e tal, acho que eu vou fazer isso amanhã numa live. Mas aí, né? Tô voltando a gravar. Voltei a jogar também. Entrei aqui na aliança dos amigos aí, do... Lazarento... Lazarentos, S.A. Olá, do amigo Pedro e do... Como é o nome? Do... Ventura. Também... eles também tem canal aqui no YouTube. É... conversar sobre o que tá rolando aqui, né? A Guerra dos Reinos. O que que tem acontecido? É... eu não pude falar na primeira vez que teve, né? Eu joguei até meio que por jogar, assim, eu nem tava... Até porque também tá em beta, né? Teste e tal. Teve vários problemas no primeiro. Mas, assim, eu tô gostando da proposta, né? Vou fazer também a análise aqui dos heróis. Eu tô gostando da proposta desta guerra. Principalmente porque eu tô achando engraçada a desorganização, né? Porque como é uma coisa, assim, que... É... a gente não tem como conversar antes de... 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 montar a nossa defesa. Então tem saído um monte de defesa... Não tem combinação de central, né? Não tem combinação de ataque. Eu acho até bom que seja assim, entre aspas. Porque tá divertido de acompanhar essa desorganização, né? O pessoal ataca do jeito que quer. E aí eu queria comentar, né? Eu não sei se tem acontecido na... na equipe de vocês. Mas na... aqui na... na minha... Eu tô aqui na... qual é que é esse aqui? Reino de U, né? E aqui é a... como se fosse a aliança, né? Persistente Sharks. É... a galera... Parece que não gosta de pegar sobra, né? Não sei se... se acontece assim também na de vocês. Mas a galera não gosta de pegar sobra. Ninguém quer pegar sobra. Então isso daí acaba dificultando... De virar, né? O tabuleiro. E é bem difícil virar porque é muita gente. Então quando tem... Quando tá quase pra virar... O pessoal não quer pegar sobra. E a demora pra atacar. E quando vê... Nasce... Alguém que tava... Tava morto nasce. Aí já tem que derrubar uma equipe inteira. Então tem vários problemas, né? É... aí eu fui atacar. Eu errei... Os dois primeiros ataques. Eu fiquei puto, né? Errei os dois primeiros ataques. E aí... É muito triste errar aqui porque... É pouco ponto que tem no total, né? Uma equipe inteira ela tem 30, 31. Não sei se chega a 32. O máximo que eu vi aqui era... Era 31. A equipe chegar. Talvez tenha alguma de 32. Mas é isso. 30 ou 31. Então quando você erra... Por exemplo, você mata só o central. Você pontua 3, 4, 5, 6, sabe? É pouquíssimo. Então eu errei os dois primeiros ataques. E eu já tinha notado que o pessoal não queria pegar sobra. Aí eu pensei assim... Sabe, cara? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que ninguém quer fazer. Eu vou ficar pegando um monte de sobra. Eu não tô nem aí. Quando eu peguei as primeiras sobras... Eu me toquei de uma coisa. Eu não sei se a galera tá percebendo. Porque assim... Eu tô atrasado. Eu tô muito atrasado no jogo em relação a várias notícias. Eu nem sei com certeza... Se essa guerra aqui... Ela tem 12 ataques. Parece que é, né? Pra ter 12 ataques. Eu tô meio por fora. Mas assim... Eu não sei se já discutiram isso. Galera do YouTube. E aí, etc. Mas cara... As sobras estão dando muito ponto. Eu não sei se a galera tá percebendo isso. Mas as sobras estão dando muito ponto. Então se você pega uma sobra dessa daqui... Assim, né? Você vai precisar ter 12 equipes. E assim... Não é qualquer um que tem 12 equipes. É um grupo muito pequeno e seleto de pessoas que tem 12 equipes. Porque é muito... Eu acho que eu não teria 12 equipes inteira de 5 estrelas pra usar, né? Então... Tem muita gente com medo de que não vai ter os 12 ataques. Mas cara... Eu digo pra vocês... Principalmente quem é level abaixo de 60... De 50... Cara... Peguem sobras. Não fiquem com vergonha de pegar sobras. Porque cara... Eu garanto pra vocês que se você ficar só pegando sobra... Você pontua muito mais do que muita gente que tá pegando a equipe inteira. Porque olha aqui... Você pega um desse daqui, ó... Não é difícil de matar. E olha quanto que dá de ponto. 25... Sendo que o máximo que tá dando de uma equipe inteira é 30, 31. Então cara... Pra que que você vai se arriscar fazer 30 pontos e você pode fazer 25 tranquilo aqui? Porque se você erra uma equipe inteira, você pontua 5, 6. Que foi o que aconteceu comigo. Deixa eu ver se tá aqui o meu... Nos últimos tiros. Se tá por aqui... Eu peguei algumas inteiras agora... Mas eu decidi que eu vou pegar só sobra agora, né? Porque ninguém quer fazer esse papel. E eu acho que como eu errei lá no início... Eu vou ajudar mais se eu pegar só sobra aqui. Faz uns minutos aqui, ó. Eu errei essa daqui, ó. Fiz 7. E aí eu peguei uma inteira, fiz 31. Outra inteira, fiz 31. E aí eu peguei umas sobra lá pra cima. Então eu vou ficar só pegando sobra, né? Em vez de ficar se arriscando aqui... Eu vou ficar pegando sobra porque eu errei lá no início. Se eu tivesse acertado lá no início... Aí eu continuava atacando inteira. Mas eu vou pegar sobra porque eu já errei. E eu acho que se eu errar mais... Eu vou prejudicar muito aqui o time. Aqui não tá aparecendo... Mas eu até tirei print caso não aparecesse. Deixa eu ver se tem no nosso aqui. Ó, essa sobra aqui, ó. 27. Olha, 3 a menos, cara. Pra que você vai se arriscar numa equipe inteira? Você pode pegar uma sobra dessa daqui... Que você faz 27. 3 a menos do que 30. A galera que não tem muitos times... Pode pegar até uma sobra mais fraca. Tem vezes que sobra só um herói, dois heróis. Deixa eu ver que eu tenho um print aqui. Olha isso, cara. O que que precisa pra você derrubar um Baldu que tá com 129 de vida? Você leva lá um herói azul de 3 estrelas... Pra não gastar muito dos seus heróis. Porque é difícil ter 12 equipes. Porque quem é um pouco mais level baixo... É difícil ter 12 equipes. Mesmo que você bote 3 estrelas... Então, leva um herói azul pra matar esse Baldu. Ficar jogando pedra no vazio. Você vai ter que dar muito azar pra perder pra esse Baldu aqui. E aí você pontua 21 pontos, cara. 21, velho. Você vai ficar só 9 pontos abaixo de um herói... De um cara que derrubou uma equipe inteira. Outra é Sanitra. A mesma coisa, cara. Leva um heróizinho roxo de 3 estrelas. Joga um monte de pedra no vazio. Se tiver pedra roxa embaixo dela, bate nela. Você pontua 21. Aí essa daqui, olha... Foi a equipe que eu errei lá. Que eu pontuei 7. Eu matei esses dois. E, cara, essa vela ativou umas 3 vezes esse Rendal. Quando eu matei ela, o Rendal ainda reviveu essa vela. Então, perdi pra essa equipe aqui, ó. Aí o cara que pegou essa minha sobra... Ou seja, vai ter a vida muito fácil. Aqui já não dá pra levar só herói de 3 estrelas, né? Talvez você precise levar um de 4, um de 5. Pra garantir que esse Rendal não vai ressuscitar. Aí o cara fez 25 pontos. Enquanto eu tentei matar a equipe inteira. Fiz 7. Então, cara, não pode ter vergonha de pegar sobra. Você que não tem 12 equipes... Cara, fica só pegando sobra. Eu te garanto que tu faz mais ponto do que o cara que tá pegando só a equipe inteira. Eu acho que tem muita gente que ainda não se tocou disso. Não sei também, né? Pode ser que eu esteja falando algo óbvio que todo mundo já percebeu. Mas mesmo assim, eu quis alertar aqui. Porque eu vi que tinha muita gente com medo de... Ah, é 12. Tem que dar 12 tiros, cara. Eu não tenho herói. E agora? Cara, pega essas sobras. Leva 3. Tem sobra que dá pra tu levar só 3 heróis de 4 estrelas. Tem sobra que tu vai... Às vezes leva 1 ou 2 heróis de 3 estrelas, sabe? Não precisa levar a equipe inteira. Aí às vezes quando não tem só... Quando derrubaram só o central. Aí às vezes fica um pouco mais difícil, né? Aí você leva lá o teu time bom. E assim, eu acho que tu ajuda muito mais o time aqui do que ficar tentando pegar equipes inteiras, né? Aí deixa pra pegar equipes inteiras a galera aqui realmente tem. Eu pego alguns aqui, mas eu acho que não tem problema também de pegar essas sobras, né? Então a partir de agora, como eu errei 2 ataques, eu vou pegar só sobra. E aí aqui a gente tá ganhando, né? Engraçado, a gente virou... Pera aí, deixa eu olhar aqui. 271... Ah, é porque eles têm muito mais. A gente tá perdendo, tá bem ruim aqui pra gente. Espero que o restante do reino de Wu aí esteja melhor. Então eu acho que o vídeo de hoje era isso, galera. Eu vou... Eu vou lançar o vídeo de tabela. E depois o vídeo aqui da análise desses heróis, beleza? Então voltamos aí. Eu acho que eu vou marcar uma live pra amanhã. Pra fazer os ataques no torneio e conversar outras coisas aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like nesse vídeo. Um abraço e até o próximo.